Olá pessoal, beleza? Chegou aqui o farol da Feather 150, que eu comprei para Mercado Livre. O meu está quebrado bem aqui ó, quebrado. Chegou aqui pra não molhar, tá queimando a lâmpada da adenda, até eu comprar o farol. Chegou aqui, eu vou abrir aqui para vocês verem, abre com uma mão só. Deixa eu ver aqui. Maralzinho da Feather 150, modelo 2014. Bem embalado mesmo o bagulho. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui, para não quebrar. Corta aqui. 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 Aí, demorou mais para conseguir, ó, aí está o farolzinho da Frilha, R$150, vamos trocar. Vou tentar colocar ali, vou gravar também colocando, vou fazendo um vídeo diferente, vou postar aqui como um box, vou fazer outro vídeo colocando o farol da Frilha, olhando aqui está perfeitinho, não tem nada fictuoso, nada enxergado, então eu recomendo, vou colocar o link também embaixo aí de onde eu comprei. O vendedor também, esse Garcia Japão comércio de peças para motos LTDA, ele vende bastante coisa no mercado livre aí de peças de motos, sabe, nem só para Frilha não, é, várias outras motos também, isso aí, recomendo, ó, recomendar a vocês aí, ó, que chegou perfeitinho aqui, ó, então é isso, dá uma curtida no vídeo aí para ajudar nós aí, curta, comente, compartilhe, compartilhe, se inscreva no canal aí, e até a próxima, hein. Tchau.